A parceria para o Estadão é muito importante, a gente acredita muito nesse formato que une o que o jornal tem de melhor, o que o Estadão tem de diferencial em relação aos seus concorrentes. Aliás, o Estadão é o jornal que primeiro lançou um caderno de empregos, isso já mostra como o setor é interessante para a gente, é importante para a gente. E com os diferenciais que o Monster tem, toda a parte de serviços da internet, produtos, a tecnologia do Monster é fantástica, a flexibilidade, nós apostamos muito na parceria por conta de tudo isso e temos grandes expectativas.